Porque, na verdade, todo o protocolo, a máscara, o álcool gel, ele, de fato, ajuda a reduzir o risco, mas ele não elimina o risco. Então, a gente precisa fazer algo mais grave, mais duro. Eu abri o Jornal do Almoço de hoje falando que nós temos mais de 120 pessoas esperando um leito aqui na capital. Governador, isso já não é o colapso? O que está faltando para nós entrarmos em colapso? Leito de UTI não é cura. Leito de UTI não é solução do Covid. Nos leitos de UTI, aqueles que vão para os leitos de UTI, 60% não voltam. 60% das pessoas que vão efetivamente para os leitos de UTI morrem. Mesmo que tivéssemos a capacidade infinita, não significaria salvar todas as vidas. 60% das pessoas que estivessem contaminadas e agravadas morreriam mesmo assim. Morreriam mesmo assim. Morreriam mesmo assim. Todo o dinheiro foi aplicado na saúde. Agora, é verdade, parte do recurso do governo federal que veio não foi para a saúde. Veio não foi para a saúde. Foi para simplesmente repor perdas de arrecadação para sustentar o serviço do Estado. Para sustentar o serviço do Estado. Para sustentar o serviço do Estado. Duas coisas diferentes, né? E aí E aí